olá o vídeo de hoje é sobre como fazer a marca d'água no seu google docs documento antes de começar o vídeo peço para que dê aquele like para inscrever-se no canal vou deixar o link aqui ok então pessoal começando o vídeo de hoje é sobre como adicionar a marca d'água no seu google docs documento só que o google docs documento não faz esse processo então fazer um procedimento no qual estarei utilizando o open office documento para que você possa depois utilizar no google docs documento vou deixar o link depois de pronto o arquivo né aqui na descrição para que você possa fazer uma cópia dele e poder utilizá-lo como modelo para os seus arquivos que você precisa de marca d'água e qualquer comentário ou sugestão deixe aqui embaixo nos comentários vamos assistir oi pessoal então como disse no começo do vídeo o google docs não faz o processo da marca d'água automático nele mesmo então vou ter que utilizar no caso o open office para poder fazer esse procedimento então vou começar abrindo o open office documento de texto ok então eu vou escrever qualquer coisa para poder depois fazer edição no google documentos vamos vou começar vou colocar no Pronto, agora o que eu preciso fazer Vim aqui no menu inserir Figura de um arquivo Vou aqui, no meu caso na área de trabalho Onde eu deixei os arquivos Abrir Agora aqui no Google, no Open Office Eu tenho que vir aqui nessa barra aqui Escolher marca d'água E depois Vira aqui em formatar figura Aí eu venho aqui, quebra automática Através, no plano de fundo Clico ok A marca d'água já está aqui Estão conseguindo ler aqui atrás? Bem aqui, está escrito conferencial Que foi esse arquivo aqui Ele está aqui Pronto Vou salvar Na área de trabalho mesmo Vou fechar Pronto Agora eu vou abrir meu Google Docs Ok, agora o que eu vou fazer? Só para deixar organizado Eu vou entrar aqui no Drive Eu tenho uma pasta para isso A pasta minha, a pasta pública Documentos E vou pegar meu arquivo ADT aqui Do Open Office E arrastar para cá Pronto Já está aqui E agora o que eu vou fazer? Abro esse arquivo Dei dois cliques nele Agora eu vou clicar em abrir Está vendo? Aqui ele aparece Bem a marca E aqui por que ele não está aparecendo? Eu preciso aplicar agora A parte de transparência Mas eu só preciso mostrar uma coisa antes Quando você insere uma imagem no Google Docs Essa opção online Ela não fica selecionável Então eu não consigo fazer esse processo Porque ele fica contornando o texto Então eu estou aqui com a minha figura selecionada Vou clicar aqui Em opções de imagem Transparência E vou ajustar na transparência aqui Pronto, ficou legal Parece que está no fundo E agora só para Eu não ficar utilizando esse arquivo E precisar dele depois O que eu vou fazer? Vou fazer uma cópia dele Então eu venho aqui Em arquivo Escolho fazer uma cópia Aí eu vou tirar esse ADT Venho aqui em arquivo Fazer uma cópia Vou remover esse ADT daqui Pronto Eu vou dar um OK Porque aí se eu precisar daquele mesmo modelo depois Para poder alterar Caso eu não Possa utilizar esse arquivo depois Eu sempre vou ter meu modelinho salvo ali Ele está aqui Pronto E posso alterar essa imagem aqui Vamos supor que essa imagem Não seja uma imagem que eu queira Para esse momento Eu quero uma outra imagem Aí eu venho aqui Em substituir imagem Eu tenho aqui Na área de trabalho Uma outra imagem Vou colocar aqui Está vendo? Já está a nova imagem Aí eu venho aqui Em redefinir imagem Por que? Quando eu faço a opção Redefinir imagem Ele coloca a imagem inteira Dentro aqui Da área selecionável Então não vai ficar nada De fora dessa imagem E vou precisar Fazer o processo de novo Então vou precisar Redimensionar E vou precisar E vou precisar Aplicar a transparência de novo Então volto aqui Em opções da imagem Imagem Aplico a transparência de novo E pronto Outra coisa legal Vocês estão vendo O cursor piscando aqui Então se eu clicar Fora da imagem Mas dentro da página ainda Eu consigo alterar Esses dados Está vendo? E assim Eu posso utilizar A minha marca d'água Sem problema E caso eu queira Por exemplo Aqui veio para a folha de baixo Para a página de baixo Então Se eu Vim aqui Copiar A imagem Ir na página de baixo Então Aonde eu clicar aqui Ele E colar Ele volta a imagem Está vendo? A imagem Ela fica aqui Aí eu preciso Só fazer O trabalho De Reposicionar Aqui dentro Da página Ok E posso continuar Fazendo alterações Diretamente no meu Google Docs Ok Certinho pessoal Obrigado Por ter assistido E até mais Tchau Tchau Tchau.